E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que eu comprei um drone pra mim, né? Eu comprei um drone que a gente já fez até um passeio aí louco com ele. Ô Jack! Esse cachorrinho gosta de bagunçar. Enfim, eu comprei um drone esses dias, um Mavic Pro, e hoje a gente vai levar o Jack pra passear de drone. Hoje, eu quero fazer o seguinte, como esse drone meu chega bem longe, sabe? No dia que eu gravei o vídeo, indo na casa do ex-dono da MT, eu precisei navegar 5km com o drone. E o pessoal fala que esse drone pode chegar até 10km. Mano, só uma observação rápida. O Jack já foi mais leve, o Jack tá me cansando aqui de segurar o Jack. Vou descer ele. Vai brincar. A cara dele. Vai a fuça dele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quer comer? Gosta de comer, né? Eu vou pegar o drone e vou tentar ir até o Lago das Interesseiras. Eu não sei se isso vai dar certo, porque o Lago das Interesseiras é um pouco longe daqui de casa. E talvez dá um pouco mais que 5km. Mas, não sei, né mano? A gente pode tentar. O drone é bem rápido e chega bem longe. O sinal dele é bem forte. Então, talvez dê certo. Não sei. Tem que testar, né galera? Bom, vamos fazer isso agora. Vamos começar aqui. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda. Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. E bom, e também não esquece de se inscrever aqui. Porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai trocar de moto. Então, é muito importante você já tá inscrito no canal, pra quando chegar essa data aí, ó, você tá inscrito com notificação ativada e ver a nova moto do canal. E caso você já for inscrito, ajuda aí divulgando o canal pra rapaziada, pra gente chegar mais rápido nessa meta. Pra gente acelerar a motoca nova aqui do canal, atrás das interesseiras. Beleza? Bom, vamos pegar nosso drone aqui agora. Vamos dar uma partida nele e vamos até o lago das interesseiras. Vamos pegar nosso dronezinho aqui, ó, vamos ligar ele. Bom, vamos sair daqui então, vamos acelerar nosso drone. E fica com as imagens aí da mansão 021. Ó! Mano, tem um cara ali no portão. Que merda é essa? Que merda é essa? Mano, sabe quem que tá aparecendo? Vizinho, velho. Vizinho. Mano, tá aparecendo muito vizinho, tá ligado? Que que ele tá fazendo ali? Vamos voltar o drone pra cá. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Mano, o negócio é o seguinte, fui levantar o drone e parece que tem um cara ali na frente. Parece que tem um cara ali na frente e pelo que eu vi é o vizinho que veio aqui chamar a polícia, é o vizinho que veio aqui brigar comigo. Mano, o negócio é o seguinte, vem comigo câmera, deixa o drone aqui. Aborta o drone, fica, aborta o drone. Vamos ver o que que esse cara quer, o que que esse cara quer. O que que esse cara quer? Depois de tudo que ele fez, que ele tá vindo aqui, ele quer infernizar? Então beleza, vamos ver quem que é mais louco, então, aquele doidão mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vou tratar ele, a moda antiga, meu amigo, igual tratava o namorado da interesseira, igual tratava. Vizinho 19, hoje o vizinho vai ter o dele, tá ligado? O vizinho vai ter o dele, ele tá achando que vai ficar abaixo? Sim, eu vou carregado ali e vou ali falar com ele, você pega e vem junto, você vai filmar. Vai filmar na canula, até hora que ele reclama alguma coisa que você tá filmando, vem comigo. Vem, vem, vem. Fala vizinho. Ô, Mike. Mike, meu nome é Mike. Ó, já é, é verdade. O que que aconteceu dessa vez? Não, 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 é só, é que é assim ó, eu vim aqui, na boa, na paz. Filma a cara dele, filma a lata desse sem vergonha. Na paz, na paz. Me enjou aqui no portão de casa. Pode, pode, não tem problema. Ó, eu vim aqui, na paz, pedir desculpa, tentar esclarecer o mal entendido. Que mal entendido? Mas não adiantou nada, né? Não adiantou nada, porque respeito é uma palavra que você desconhece, né? Você não é você que falou que ia me processar? Não, ó, é assim ó, eu, eu acho que a gente pode chegar num entendimento, numa coisa mais civilizada. Você, não fala aí, o que que você quer fazer, né? Não, é porque, eu falei pra você, tira aquelas merda lá, do ar, tira aquilo e você não tirou. Eu não vou tirar mesmo. Você tá querendo treta, você tá querendo confusão. Quem tá querendo confusão, você viu o que que você veio fazer aqui, né? Não, é você. Eu já te falei, você tá errado, você não podia ter feito isso, o que você fez. Ó, eu olhei o vídeo lá, viu? O cara até que é bem parecido comigo, mas não sou eu não. Ah, não é você? Não, não, não. Ah, para, gente. Não, não é fácil, você bota uma perna com cabelo branco, né? Tem sua cara aqui, ó. Não parece, não, ó. Não parece, é você no vídeo, meu amigo. Eu tampo a cara na hora de colocar na internet. Vai no vídeo bruto, tá sua cara lavada aí. Ó, é assim ó. Já tô falando, já falei que eu não quero confusão. Sai que esse cigarro daqui também, que fedor do caramba esse cigarro. Não, ó. Para de fumar. Calçada é pública. É, calçada é pública. Calçada é pública, né? Calçada é pública. Aqui se eu quiser ficar pelado, aqui eu fico. Você tem nada com isso. Mas eu não vou fazer isso, porque não é. Mal educado aí, além de tudo bem. Eu pedi delicadamente, pedi delicadamente. Você não levou em consideração que eu sou uma pessoa já com 60 anos, que eu tenho filho, que eu tenho neto, que eu tenho sobrinho. Mas você parece que tá bem no pique, né? Pra aguentar vir aqui falar a bosta todo dia. E você não levou a sério, pelo que eu entendi. Agora pouco mesmo, eu tava ali em casa ali, ó, quieto lá no meu canto. Tinha um drone aí, ó. Filmando lá no meu quintal. O mesmo drone que eu vi que você tava aqui na frente. Isso é invasão de privacidade. Isso que você tá fazendo. Você não pode ir lá filmar na casa de ninguém. Mas eu tô postando na sua casa? Eu tô na tua casa lá, as tuas putarias aí, eu não tenho nada com isso. Ali dentro. Aqui na rua é diferente. A rua é pública. Por isso, é do público, é de todo mundo. Ela não é sua. Me deixa em paz. Ó, quer saber de uma coisa? Me deixa em paz. Vai pra sua casa, vai fazer seu tricô lá, vai fazer alguma coisa. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou passar... Minha avó dizia que merda, quanto mais mexe, mais fede. Piada de velho, isso aí. Mas não tem jeito. Já vi aqui com você, que você é moleque. Você não tem respeito por ninguém. Então, eu vou ter que te processar. Ah, não vai ter outro jeito. Não vai ter outro jeito. E se você não me processar, o que eu tenho que fazer? É só tirar os vídeos do ar. Ah, só tirar os vídeos. Bom, tira do ar. Eu tenho uma solução pra você, ô vizinho. A gente fica tranquilo. Eu tenho uma solução pra você, já que você tá... Porque você tá quase mudando aqui pra casa. Você não sai daqui de casa. Eu tenho uma solução pra você. Você que vai me ameaçar agora? O negócio vai feder pro seu lado. Ah, qual é? Vamos ao barco na cabeça aí. Seu moleque, seu moleque sem vergonha, você não tem respeito por ninguém, seu fiado. Ai, meu, eu vou fazer uma tosse agora. Vai, vai. Não gosta de xeretar com as pessoas? Então toma. Vazou, 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 vazou. O cara vazou. Toma uma levada. Manda do céu. Ele tomou uma levada na cara. Foi muito linda, tá ligado? Muito linda, muito linda. Agora eu só queria entender por que fazer esse barraco todo aqui na frente da minha casa direto. Parece que o cara gosta de vir aqui, tá ligado? Parece que ele ama vir aqui em casa. Eu não tô entendendo. Mas enfim. Vamos fechar isso aqui. Meu Deus. E bom, vocês viram aqui o vizinho, galera. Não tá desistindo. O cara, tipo, vem aqui na frente ainda. E dessa vez, meu amigo, se deu mal. Se deu mal, tomou-lhe uma levada na cabeça. Por quê? Porque, mano, o cara todo dia vem aqui caçar confusão na porta de casa. Vocês lembram do ex-dono da MT-09? Muita gente brigou comigo porque eu tava indo atrás de confusão. Agora, quem tá vindo atrás de confusão é o vizinho, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele tá vindo aqui, ele ficou me ameaçando, ficou falando um monte de coisa. Ele mereceu tomar uma levada na cabeça, sim. Ele tava todo bravão, falando pra me tirar os vídeos, senão o filho dele. E ia fazer alguma coisa, que hoje em dia é cheio de acontecer isso. De ter confusão entre o vizinho e acabar morrendo gente. Ele falou isso pra mim, velho. Então, mano, nada mais que justo dele ter tomado essa ovada aí hoje e se dado mal. É bom que ele toma isso como lição. E aprende pra não voltar aqui em casa, pra ficar falando um monte de asneira no meu portão, não é mesmo? Bom, comenta aí abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou estar lendo todos os comentários. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou deixar pra fazer o tour no Lago das Interesseiras com o Drone outro dia, beleza? Se vocês quiserem que eu vou lá no Lago, comenta aqui também que a gente vai estar indo lá. Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho